A coleta de entulhos iniciou nos bairros Vila Isabel, São Luís e Bortote uma maneira de combater a proliferação do mosquito transmissor da dengue além de outras doenças Esse mutirão já vem constantemente sendo feito há anos já, fazem anos que é replicado pela Secretaria de Meio Ambiente junto com a Secretaria de Saúde onde os agentes primeiramente vão nas residências informam a sociedade daquele bairro que retire num prazo máximo de 7 dias os seus entulhos para que a gente possa coletar, que o município colete Na realidade é que você consiga retirar quais entulhos? Os entulhos que acumulam em água então copos, plásticos, pequenos objetos que demandam o acúmulo de água e que venha a proliferar o mosquito Após esses bairros, a ação será realizada nos demais o cronograma ainda será divulgado Atenção para os sintomas e a gravidade da doença Ela já vem com uma febre alta muita dor no corpo, muita sonolência, muito cansaço as articulações bastante comprometidas vem em seguida de petequias que são pequenas manchas na pele manchas vermelhas, coceiras Na realidade, quando começam essas petequias o médico tem por obrigação fazer a prova do laço e aí você vai monitorar o seu sangramento para ver como está o seu fator de coagulação sanguínea e se você... um fator da dengue é que ela altera a sua coagulação sanguínea e dá várias hemorragias então é pertinente que a população cuide isso tipo com sangramento gengival, sangramento de nariz outros sangramentos que não são constantes no organismo então tem que procurar o médico sim, que é preocupante Informações sobre o mutirão de limpeza na Secretaria do Meio Ambiente ou na Vigilância Ambiental pelos telefones 3220 1506 e 3213 1721 Então, vamos lá.